Oi, gente! Uuuuh! Bem Ariana Grande, né? Bem Positions pra vocês, como vocês estão? Estou bem, estou ótimo. Acabei de acordar. E o vídeo de hoje é mostrando os meus materiais de desenho que eu mais uso, que são os marcadores. Eu vou mostrar os marcadores, as canetas zanquim e as canetas brancas que eu uso. E o papel também, que é o mais indicado, que eu tenho. E eu vou fazer a outra parte com lápis de cor, que eu achei que ia ficar muito grande. Eu perguntei lá na enquete, né? Que eu vou deixar aqui. E vocês falaram que criam parte 1 e parte 2, então eu vou fazer, tá bom? E é isso. Bom vídeo e tchau! Tchau nada, né? Mas é até daqui a pouco. Nossa, gente, eu não liguei a luz. Ai, tá bom, vai, a luz do sol. Ah, vai ficar assim. Eu vou fazer de novo ou não? Tá, tchau. Bom, gente, eu coloco todos os meus marcadores nesse baúzinho, ó. Bem bonitinho, né, ó. Eu vou abrir, ó. Tem todos os marcadores que eu uso, tá? Esse aqui eu não uso muito, que é da Magic Color, ó. Acho que é os que eu menos uso. Eu vou separar aqui pra vocês de cada marca e aí eu vou testar no papel. Só um segundo. Bom, eu separei aqui, ó. Essas aqui são as que eu uso pra pinta pele, que vocês me perguntam. Ai, caiu. Ai, bosta. Caiu. É, tirando preto, né, que eu não uso pra pinta pele. Aqui, ó, a numeração delas. Eu comprei o kit da Copic, que eu vou colocar a falta aí pra vocês. Eu paguei na época, foi acho que 160. Só que agora tá bem mais caro. Então, já era caro, né? Assim, eu acho que compensa, se você quer investir, você comprar esse kit de pele pra você pintar a pele. Que é o que eu fiz. E aí, as outras coisas, outras coisas... Esse aqui eu tenho também na Copic, mas é porque... Enfim, eu comprei depois. Essa aqui é mais barata, a versão mais barata que essa. Essa aqui é mais cara, porque ela vem mais tinta e também é mais bonitinha que a outra. Mas é basicamente a mesma coisa. A ponta, acho que é do mesmo tamanho também, ó. Deixa eu ver. É a ponta do mesmo tamanho. É essa aqui. Ela vem menos tinta, porque ela é menor, ó. Essa aqui. Mas é boa também. Mas a Copic, eu aconselho vocês a comprar os tons de pele, porque eles se misturam bem, assim. Fica parecendo que é aquarela e tinta. Do que vocês comparem várias cores, sabe? Aí, as outras cores, tipo roxo, vocês compram de outras marcas, ó. Tá vendo? Aí, eu gosto muito dessa, da Bismarck. Tá vendo? Ela é duas pontas. A ponta pequenininha e a ponta chanfrada, ó. Eu uso basicamente essa ponta, né? Aí, eu tenho a Bicmark que eu uso muito, que é essa aqui, ó. Ah, é muito boa, gente. Essa marca é muito boa. Eu gosto demais dela. Perto do meu trabalho, tem um shopping. Tinha, né? Porque quando eu ia, né? Porque agora eu não tô indo, porque ele não está aberto, né? Mas, enfim. É, também não ia na pandemia, né, gente? Também é de vez em nunca, só. E tinha um stand lá. Tinha uma calunga que tinha um stand enorme, cheio de Bicmark. Ai, ele é maravilhoso. Aí, eu uso essa aqui, ó, da Magic Color. Que é a ponta chanfrada. Uso não, né? Eu uso essas aqui raramente. Eu uso mais essas quatro aqui. Essas quatro marcas não, né? Porque Copic é uma só. Então, três marcas. A Bicmark, eu gosto muito dela, sabe? Ela se mistura bem, eu acho. E a Bicmark também. Essas são as que eu mais uso. E essas aqui eu uso mais pra pele e cabelo também eu uso bastante. E eu vou testar aqui com vocês. Pera aí, eu vou dar um zoom aqui. Acho que melhorou um pouquinho. Aqui, ó. Isso aqui é uma folha sulfite. Ó, eu vou passar. E a folha de baixo é a folha de marcador. Eu vou passar, ó. Eu vou testar os três. Ó. Ele transferiu, ó. Não sei se tá dando pra ver, ó. Tá vendo? Ele transferiu um pouquinho. E aí, aqui atrás fica, ó. Tá vendo? Aí, aqui a folha... Eu vou mostrar depois um desenho como ficou. Aqui é a folha de marcador. Eu tinha testado aqui, ó. Tá vendo? Ele não transfere que nem aqui. Aqui ela transfere pra outra folha, dependendo como você pintar. Aqui não transferiu muito, mas transfere. Quer ver? Eu vou até forçar mais, ó. Só pra vocês verem. Pera aí. Ó. Essa aqui é a Magic Color. Eu sinto que ela transfere mais que as outras. Ó. Tá vendo? Vou pegar a Copic. Eu vou fazer de novo. Pintar. A Copic, eu acho que... Se você não forçar tanto... Vamos ver. Ó. Tá vendo? Transfere. Transferiu. Deixa eu pegar... Agora eu vou mostrar um desenho pra vocês. Só um segundo. Só um segundo. O desenho tá aqui. Só um segundo. Oh, meu Deus. Cadê o desenho? Aqui. Vou desfazer o zoom, que eu acho que a resolução ficou pior, né? Vamos voltar como tava. Aqui, ó. Esse desenho, eu fiz ele na folha de marcador, ó. Tá vendo? Não transferiu. Ele fica com a sombra, porque é normal. Mas não transferiu. Essa aqui é a folha de marcador. E ela é super lisinha. O ideal é folha lisa. E aí tem essa aqui, que não é folha de marcador. Mas ela é lisinha, ó. E transferiu. E eu tive que colocar uma folha embaixo pra não passar, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Aí... Aí tive que colocar uma folha por baixo. Mas essa folha é bem lisinha. Acho que não sei se dá pra ver. Diferente. Pera aí que eu vou pegar outra. Diferente dessa aqui, ó. Que ela tem uma texturinha. Não sei se vai tá dando pra ver. Acho que dá, ó. Tá vendo que tem uns negocinhos? Ela não é ideal pra marcador. E ela é bem grossa também. Ela é gramatura 200. Ela é melhor pra lápis de cor. Acho que... Ai, não tá focando. Ai, é que ficou focou. Aqui, ó. E não tem marcador. Lápis de cor, pastel seco. Desfocou de novo. Enfim. Esse bloco eu vou mostrar ele melhor no de lápis de cor. Que eu vou fazer depois. Que eu vou mostrar meus lápis de cor. Mas é basicamente essa a diferença. O único problema dessa folha... Ela é muito fininha. Tipo, eu acho que ela é mais fina que folha sulfite. Ela é muito fina. Então é fácil dela amassar. É o único problema. Essa aqui já é mais... Mais durinha, né? Que é a do... É da Briston. Que é desse bloco aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ai, bateu. Gramatura 180, ó. E é da Briston, ó. Só que a linha é universitária. É da Canção também. É muito bom. Super recomendo. Tem até um rascunho aqui que eu tava fazendo, né? Que talvez depois eu pinte. É basicamente essa a diferença. E a diferença também é que... Ai, tinha essa aqui que eu não mostrei. Mas eu só tenho essa aqui, ó. E é do... Ai, é do... De uma loja que eu comprei, enfim. Mas eu nem uso ela. E a diferença basicamente é que... É isso também, né? De não transferir. E que a folha de marcador ela economiza a tinta. Porque a tinta se dissolve melhor. Agora eu vou mostrar as canetas Nankin que eu tenho, ó. Eu tenho de três marcas. Deixa eu pegar aqui. É, são essas três. Eu uso da Unipin, que eles me mandaram. Muito boas, inclusive. Porque eles me mandaram... Eles me mandaram antes daquele... Daquela caixona que eu ganhei. Que eu fiz o desenho aqui da Fefe. Vou deixar aqui nos cards. Ah, e aquele desenho foi da Sabina. Eu também vou deixar nos cards. Ou no... Na bio, enfim. Na bio não. No... Na descrição. Essa caneta, ela é muito boa. Amo, amo. Essa 03. Aí tem essa da Sakura. Sakura, não sei como fala. Que eu também gosto bastante. Eu usava muito dela antes. Eu tinha das três, na verdade. Eu tinha da Unipin. E da Staedler. Acho que é a Staedler que fala, né? 005. Essa é bem fininha. Essa aqui eu usei... Num desenho que eu fiz. Da 25. Vou postar ainda. Porque ficou muito pequeno o desenho. É... Mas eu uso... Basicamente eu uso... Ai, caiu. Basicamente eu uso... Ah, como que eu gosto. Eu uso assim. Tipo, 02. 05. E 08. Assim. Eu uso mais ou menos essas cores. Porque aí fica... Aí a 08 eu uso pro... Pro... Pra parte... Em volta do desenho. Essa aqui pra uma parte mais interna. E essa 02. Pra parte tipo do rosto. Que é mais detalhes, sabe? E é isso. Essa parte das canetas Lanquins. As três marcas são muito boas. Acho que o que eu tô usando mais agora é a Unipin. Que eu tô sentindo ela mais firme. Não sei. Vou explicar. E agora eu vou mostrar as canetas brancas. Muita gente pergunta, né? Quando faz esse... Esse detalhe aqui. Tá vendo o olho, ó. Da boca. É com a caneta branca. Eu meio que pingo aqui. Aí fica um ponto de luz. Essas canetas brancas que eu uso. O da Unip... Da Unip... É. O Unibal também, né? Não. Mas da Posca. O Uniposca. Eu usei no... Naquele que eu fiz do tênis. Que eu vou colocar a foto aí do tênis. E eu postei o vídeo aqui também. Depois vocês dão uma olhada. Que eu postei vídeo shorts. Que é vídeo curtinho. Aí eu tenho essas duas. Essa aqui é a que eu acho que eu uso mais. Que é da Jelly Roll. Uso mais porque ela sempre tá perto de mim. Aí eu ainda... Vou focar aqui o nome. Focou. Que ela sempre tá perto de mim. Então aí eu acabo usando ela. E essa aqui que foi que a Unibal me mandou também. Que eu uso também. Ela é muito boa. Eu acho que as duas são mais ou menos no mesmo nível, sabe? Acho que essa aqui da... Eu acho que em papel ela não funciona tão bem. Acho que ela funciona melhor no tênis mesmo. Da Unipal. Essa aqui eu comprei. Foi caríssima, inclusive. Eu paguei acho que uns... Trinta reais. Acho. Eu não lembro. E essa aqui que eu coloquei. Que é um extra. Que é essa caneta. Ó. Essa foi a caneta que eu gastei mais dinheiro na minha vida. Ela foi quarenta e nove reais. Pronto. Falei o preço. Porque foi caríssima. Que eu usei pra pintar o tênis também. E ela é muito boa. Eu adorei. Assim. Mas eu uso ela em ocasiões mega especiais. Tá? E a parte de marcadores foi essa. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida. Vocês comentem. Ah. Não lembro o papel. Me fala o papel de novo. Eu comento. Vou responder aqui. Os marcadores. Eu coloco a numeração. Se vocês quiserem. Eu meio que dei foco. Mas se vocês quiserem. Eu coloco a marcação também. Eu vou... É. Comenta aí. Que eu fixo o comentário. Com umas marcas. Se vocês quiserem ir atrás. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Muito obrigado. Por terem assistido até aqui. Espero ter ajudado vocês. Na hora de vocês forem comprar. Um beijão. Muito obrigado. Por terem assistido até aqui. Que eu já falei isso. E até o próximo vídeo. Até a parte dois, no caso. E tchau. 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 Tchau!